Fala galera do Mac Magazine, estou de volta depois de um hiato aí de vídeos aqui no nosso canal do Mac Magazine pra atender um pedido de vocês sobre um aplicativo que a gente comentou no site recentemente que lista códigos pra autenticação em duas etapas. Na verdade esse videozinho aqui não é sobre aquele app específico e sim sobre um comentário que a gente fez no artigo relacionado ao One Password que muitos de vocês devem conhecer. O One Password na minha opinião é o melhor gerenciador de senhas e dados pessoais tanto no iOS quanto no MacOS, aliás ele acabou de lançar uma nova versão também versão 7 no Mac e o que muitos de vocês podem não saber é que ele também gerencia senhas de acesso único como ele chama, que são esses códigos de autenticação em duas etapas. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que isso funciona. Antes de eu mostrar como isso funciona, vale lembrar que a gente já tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre autenticação em duas etapas. Isso é uma camada de proteção importantíssima hoje em dia e protege as suas contas online caso alguém por acaso descobre o seu login e sua senha. Não é só com eles que eles vão conseguir acessar a sua conta. É preciso um código especial baseado em tempo que você tem que digitar no momento do login e que vai aparecer agora no seu One Password. Então pra mostrar pra vocês como esse recurso funciona aqui no One Password, eu desativei a autenticação em duas etapas temporariamente na minha conta do Dropbox. É só um mero exemplo. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu ativo e como eu coloco o código aqui dentro do One Password. Então aqui no Dropbox, obviamente isso vai variar dependendo do serviço que você vai utilizar. Eu tô aqui na área de segurança dele e a gente tem 2-step verification aqui que eu vou ativar agora. Ele começa a explicar o que é, get started. Tenho que digitar minha senha, já vou usar aqui o One Password no Mac pra colocar minha senha. E aqui no caso do Dropbox ele permite usar tanto mensagens de texto, que não é tão recomendável, quanto um app mobile, que é o que a gente vai selecionar aqui. Então pronto, agora a gente tem um código QR aqui na tela e é basicamente assim que você vai adicionar todas as senhas de acesso único no seu One Password. Então eu tô aqui com os dados de login do Dropbox dentro do One Password no iPhone. Por enquanto eu só tenho o nome de usuário e senha porque a autenticação está desativada. Eu vou tocar em editar e o segredinho tá aqui nesse adicionar nova senha de uso único. Quando você tocar nisso aqui, você tem que tocar nesse leitor aqui de código QR. E tudo que eu vou fazer é apontar pra tela do meu Mac. Ele já aparece aqui, código digitalizado e eu só dou OK. Pronto, aqui agora já aparece automaticamente a minha senha de acesso único, que são seis algarismos. Agora é 8, 4, 1, 3, 9, 1. Daqui a dois segundos ele vai alterar. Virou 1, 4, 2, 7, 3, 4. Essas senhas elas variam, elas trocam automaticamente a cada 30 segundos. Então aqui no site do Dropbox eu vou clicar em Next. Ele me pede o código atual. Eu vou digitar 7, 3, 4 e vou dar Next. Com isso o Dropbox já confirmou que eu tô com o código corretamente configurado em algum aplicativo, seja o One Password, seja qualquer outro aplicativo de autenticação em duas etapas. E agora é só concluir a configuração ali no Dropbox. Uma das coisas legais do One Password é que tudo é sincronizado entre o iPhone, o iPad e o seu Mac. Então se eu abrir aqui a tela do Dropbox no One Password do Mac, vocês vão ver que agora eu já tenho aqui a opção de senha de acesso único configurada e funcionando exatamente igual a como é no iPhone. Então eu posso copiar aqui, posso arrastar, posso conferir essa senha tanto no meu iPhone quanto no meu Mac, inclusive também no Apple Watch. Quando você estiver então na tela de login de qualquer site ou serviço online no seu Mac, basta usar o atalho do One Password Command, barra invertida, porque muitos de vocês devem conhecer, para já preencher o login e a senha. E ele automaticamente copia os 6 algarismos da autenticação em duas etapas para a área de transferência. Então você dá o login, na próxima tela o aplicativo ou o serviço vai pedir essa senha, é só colar e dar Enter para continuar. É tudo uma coisa só. Outra coisa bacana, obviamente, é que agora fica tudo concentrado em um lugar só dentro do seu cofre do One Password, seus logins, suas senhas e seus códigos de autenticação em duas etapas, sincronizados via iCloud, backupados na nuvem, de forma criptografada e segura. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.